O acumulado de alertas de desmatamento no Cerrado neste ano ultrapassou 2 mil quilômetros quadrados. O levantamento foi divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Imagina ter uma área que corresponde a quase metade do Distrito Federal desmatada. 2.133 quilômetros quadrados de Cerrado foram devastados somente nos quatro primeiros meses do ano. Muito. Pelo tamanho do Distrito Federal ainda, né? As mudanças climáticas que a gente vem acompanhando nos últimos anos aí, não só aqui no Brasil, no Distrito Federal, mas no mundo todo, né? É algo que realmente requer atenção e a gente deveria olhar com mais atenção para isso. A constatação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Entre janeiro e abril deste ano, o desmatamento no Cerrado brasileiro aumentou 17% em relação ao mesmo período do ano passado. O número é quase 50% maior que a média histórica. Estamos falando, em termos de Brasil, de 30% da biodiversidade do país e de 5% de biodiversidade do mundo inteiro. Existem pouquíssimos biomas que têm um grau de especialização e, por isso, de biodiversidade comparável ao do Cerrado. De acordo com o ICMBio, o Cerrado corresponde a 25% do território nacional e abrange, além do Distrito Federal, os estados de Goiás, Tocantins e parte do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Piauí e Maranhão. E cada região tem sua particularidade quando o assunto é desmatamento. Isso você vai ver, por exemplo, em estados como o Distrito Federal. As principais razões são a especulação imobiliária e a expansão urbana desordenada. Você tem um nível de degradação do Cerrado que é tão sério quanto o desmatamento. Em setembro do ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que reduziu em 40% a Floresta Nacional de Brasília para regularização fundiária. O governo do Distrito Federal diz que tem feito ações para minimizar o desmatamento aqui. Para o ambientalista, a questão não é simples e envolve a ajuda de todos para que o cenário seja revertido. É necessário estancar o desmatamento. Existem, inclusive, projetos de lei que tratam sobre isso. A gente precisa avançar nessa discussão como sociedade e enquanto poder público. Até para bater as metas de redução do carbono na atmosfera. Isso é importante.